Mãe, qual presente você gostaria de comprar para sua mãe de Tia das Mães? O chapéu. O chapéu? O chapéu custa R$30,00. Separa R$30,00 para mim, por favor. Deixa eu ver. Excelente! Já. Vai, Mãe, Zinho. Vai, Mãe, Zinho. Vai, Mãe, Zinho. Vai, Mãe, Zinho. Super! Parabéns! Ai! Ai! Quero ver se você sabe quais são os animais que nascem da barriga da mamãe Muito bem Luan, parabéns, acertou Quero ver se você sabe quais são os animais que nascem da barriga da mamãe Muito bem Luan, parabéns, acertou Para, vi, mulho, e tomou, e tomou, e tomou, e tomou, e tomou, e tomou Luan, manda ver Pulou, abriu Pulou Vamos lá Luan, Luan, pulão de canguru. Luan, qual é a sua massinha? Azul. E o que você fez aí? O amante e osso. Que olhinho bem lindo. Vamos lá Luan, quanto que dá? Cinco mais seis. Muito bem, parabéns. Tchau Luan. Vai Luan. Gira. Bá. Próximo. Fala uma palavra com bá para mim. Bá. Bá. Com bi. Biscoito. Com bó. 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 Muito bem. Bó. Vamos lá. Onde fica a raiz? Bó. 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 Banachos para encher a árvore. Uma das tropas de cor. Bó. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto